Faça uma avaliação do que já foi realizado em parte mundial. Olha, realmente são muitas críticas que são feitas, que são direcionadas ao governo da prefeitabilia, mas principalmente em relação à área da infraestrutura. As pessoas se preocupam muito com a questão da pavimentação das nossas ruas, da situação que se encontra nas nossas ruas e aqui, ruas e avenidas dos conjuntos residenciais, principalmente aqui do maior bão. Mas nós temos que também considerar os avanços significativos que nós tivemos em outros setores, como, por exemplo, na educação. Foram reformadas mais de 30 escolas. Além de reformadas, muitas foram ampliadas, equipadas. Realizamos o concurso público também para a área da educação, que era uma reivindicação antiga. Além disso, reajustamos o salário dos professores, respeitando o ciclismo nacional, que era de 22,22%. Além disso, adquirimos 11 ônibus e recebemos agora mais dois, e somados a esses dois que chegaram, são 13 novos veículos escolares para o transporte dos nossos alunos às suas unidades de ensino, merenda escolar de qualidade acompanhada por nutricionista, capacitações periódicas com o nosso corpo docente. Hoje nós temos uma equipe pedagógica que está acompanhando semanalmente toda a classe, o professorado se reunindo, discutindo, aquilo que a gente pode estar avançando, desenvolvendo dentro da área da educação. Além disso,